E agora vamos falar com ela, Simoni Oliveira, que traz um resumo dos acontecimentos das principais ocorrências aqui da região centro-oeste e sul de Minas. Bom dia, Simoni. Bom dia, Edgar. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Em São Sebastião do Oeste, cidade próxima a Divinópolis, um menino de um ano e quatro meses foi atacado por um cão da raça Pitbull. A criança teve lesões nos lábios, orelha e bochecha. Ele foi transferido de helicóptero para o hospital em Belo Horizonte. A Secretaria de Saúde de São Sebastião do Oeste e o SAMU informaram que o menino estava consciente e foi socorrido e atendido na cidade, sendo necessária a transferência para o hospital João XXIII. Em Arcos, um jovem de 23 anos caiu em um bueiro enquanto caminhava pela rua. Ele ficou preso com a perna esquerda entre as barras de ferro e precisou ser resgatado pelo corpo de bombeiros que usaram uma alavanca com corte ponteira para romper o concreto na extremidade da barra. O rapaz foi encaminhado para atendimento médico na Santa Casa. Em Córrego Danta, na BR-262, um motorista morreu após o caminhão que ele dirigia sair da pista e cair num abismo de cerca de 100 metros. O condutor foi ejetado do veículo, ficando soterrado sob o caminhão. A vítima não resistiu e morreu no local. As causas do acidente não foram divulgadas. Em Alfenas, uma mulher foi detida com cocaína escondida nas partes íntimas. Ela tentava entrar no presídio. Durante o procedimento de revista, dois pacotes com substância semelhante à cocaína foram identificados nas partes íntimas da visitante. De acordo com agentes do presídio, a mulher retirou espontaneamente o material do corpo e entregou à polícia. O preso que receberia a droga será ouvido pela comissão disciplinar da unidade. Ele poderá sofrer sanções administrativas e criminais. Em Bandeira do Sul, um homem de 46 anos foi preso após capotar um veículo na rodovia MGC-267. Segundo a polícia militar rodoviária, o motorista não tinha habilitação e havia bebido seis latas de cerveja. Ele contou aos policiais que perdeu o controle da direção em uma curva ao tentar atender o celular. A vítima foi socorrida por uma ambulância e encaminhada ao hospital. Depois, foi direto para a delegacia. Simone Oliveira para o Jornal da Onda.